E aí família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal O Mundo Cão Bom galera, mais um vídeo Esse vídeo tá no ar aí, provavelmente eu já estou viajando Então, vídeozinho previamente gravado com esse uniforme lindo que eu inventei Espero que vocês estejam entendendo, a Daniela tá rindo, isso me irrita muito Mas eu espero que vocês entendam que a limitação de roupa do garoto aqui é grande Então, manter esse padrãozinho aqui de uniforme eu acho que a gente consegue atender por enquanto Bom turminha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já abordei às vezes como um comentário dentro de um vídeo Que é a questão da humanização dos cães A humanização animal O porquê que eu vejo tanta coisa negativa O porquê que eu condeno tanto isso E vou passar pra vocês a minha visão De repente vocês vão concordar ou não Mas eu acho que serve de dicas também O que eu entendo e o porquê que eu vejo essa questão da humanização animal A humanização animal é quando você pega qualquer animal de qualquer raça, qualquer espécie Leva pro seu âmbito doméstico E faz dele o seu bibelô Faz dele o seu filho literal Hunter II, Pandora, Thor, Zaron, Blade, Huntinho, Wicke, Pulga São nossos filhos de amor, são nossos filhos de coração, são nossos filhos de coração Porém, contudo, entretanto, todavia, são cães O nosso amor para com eles É um amor paterno É um amor materno É um amor da Anne fraternal Porém, são cães Eles têm limites animais Eles têm necessidades animais Nós temos a nossa percepção humana E por isso procuramos atender ao que eles necessitam Porém, não os tratamos como pessoas Conversamos com eles? Sim, conversamos Brincamos Conversamos Porém, eles são animais e merecem ser tratados como tais E merecer ser tratado como um animal Não digo isso de forma pejorativa Mas sim de forma respeitosa Pegar um cachorro Como a Dani tem o Yorkshire Terrier dela Pulga Relâmpago McQueen Ou, carinhosamente, chamado por mim como rato Botar sapatinho no cachorro Para ele não sujar as patas Você tira dele o direito de ser cachorro Não o que a Dani tenha feito Porque o dia que ela fizer isso, eu arranco a cabeça dela fora Já tentou Já tentou Mas, graças a Deus, desistiu da ideia Você tira Essa questão natural dele pisar no chão É por isso que o cachorro tem uma almofada muito grossa É andando no chão que ele vai aprender a raspar Ele vai gastar as unhas Tem muita gente que compra esses cachorros menores Que normalmente são esses que são os humanizados Eu já vi gente pintando unha de cadela Passando pranchinha em pelo de poodle Para ficar com penteado lateral tipo emo Pintando o coraçãozinho no pelo do animal em pet shop Eu já vi uma tosadora que teve que cortar um coração na lateral do poodle Porque a proprietária pediu Eu acredito que os animais sentem muitas coisas e percebem muito mais coisas do que a gente acha que os animais são Essa visão muito banal e muito objetiva de que o animal Um pedaço de carne sobre quatro patas Ou sobre duas indeterminadas espécies Que são pré-programadas para nos servir Eu não concordo muito com isso Então é natural que esse cachorro perceba Que ele está sendo manipulado de uma maneira que não é natural ainda Um York que vive no colo Um pincher que vive no colo Um poodle que vive no colo Esses microtóis que vivem no colo Que andam de carrinho de bebê para passear no sol Aqui em Araruama Isso aqui é uma vila quase Araruama Tem gente que compra carrinho de bebê Aqueles carrinhos de gêmeos e de trigêmeos Para cada carrinho botar um poodle Eles fazem isso com o maior orgulho Gente, o cachorro foi feito para andar Ele precisa de andar Ele precisa dessa sensação Botar saia no cachorrinho Gente, uma coisa assim A gente fez o aniversário da Anne dia 16 de outubro A Anizinha fez sete aninhos O pulga ficou no meio das pessoas Ele ficou de gravatinha Como eles voltam de pet shop Acabou a festa Tirou-se a gravatinha Entendeu? Eu acho que essa questão da humanização Uma vez eu comentei num vídeo Que são mulheres frustradas às vezes Que não conseguem suprir a necessidade de ser mãe Ficam carentes emocionalmente Direcionam essa carência Essa frustração em cima do animal Eu continuo achando isso Isso é muito ruim Porque o equilíbrio canino Que é o nosso principal foco Ele não é alcançado O cachorro deixa de ser cachorro Ele não consegue entender o que ele é A dona fala Não, eu tenho um cachorrinho Um maltês Não, Edson Você não tem mais um cachorro Você tem um ser Vivo Maltês Agora ele não é cachorro Se ele usa fralda Se você pinta a unha Se você faz pranchinha Se o cachorro só anda de carrinho Ele não é cachorro Ele é um bebê Só que todo bebê Cresce Então deixem Que o seu animal Cresça Um animal Humanizado Ele se torna Um bebê mal criado Ele nunca vai entender Que você tem poder Sobre ele Porque você deixou ele Deitar na sua cama Você deixou ele Dormir com você E aí ele começa A te confrontar Por que que você deixava Agora você não deixa mais Aonde que nós somos Diferentes E aí esse equilíbrio Que é tão fundamental Para um convívio harmônico Ele acaba Os cachorros Adoecem com mais facilidade Porque eles não pisam No chão Eles não se sujam Então eles não criam anticorpos A musculatura A estrutura óssea Fica comprometida Porque eles não fazem exercícios Eles ficam deitadinhos Em caminhas Carregadas dentro de bolsas E no colo A vida inteira Então pensem nisso Se vocês conhecerem Alguém que faça Disso um hábito Na sua vida Com os cães Conversem Demonstrem Que se o animal Nasceu com quatro patas Musculosas É para que ele faça uso Dessa musculatura O poodle Tem esse pelo enroladinho Por uma questão De necessidade Para ele O cachorro Tem a orelha peluda Por uma proteção De canal auditivo E assim vai Cada cachorro Tem a sua característica Para uma necessidade De vida Não é porque Simplesmente ele quis Nascer assim Ah não O cachorro tem orelha peluda Não Ele é de uma raça específica Que precisa E possui Algumas características Porque na região Em que essa raça Foi desenvolvida Ou foi gerada Ou foi Sei lá Surgida Era necessário Que o corpo Fosse adaptado Desta forma Se a gente Tira desse animal O direito De ele Usufruir Dessas adaptações Que o corpo dele dá Para que Que as tem E aí ele Começa a sofrer Danos emocionais E danos Físicos Então cuidado galera Amar É uma coisa Super proteger É outra Humanizar É quase um crime Então Vou comprar um cachorro pequeno O menor que ele seja Deixa ele ser cachorro É muito legal Às vezes Quando a gente leva a Anny Para passear na pracinha Aqui do centro Da cidade de Araruã A gente vê Donos de microtóis De pinchas Na coleira É muito legal isso Até porque Os pequenininhos São os mais abusados Então o cachorrinho Vem todo posudo Para cima da gente É legal Você vê que o cachorrinho Está se sentindo um cachorro E é muito triste Quando você vê ele Dentro de uma bolsinha De madame A mulher andando De salto alto Achando que está Nossa Tirando a onda Porque o cachorrinho dela Tem aquele pelo Que se encostar no chão Não Se o pelo dele Encostar no chão É porque era Para encostar no chão Então assim Cuidado com isso Tá De nada adianta Você ter um cachorro Humanizado E você depois Culpá-lo Por não ser obediente E depois você culpá-lo Porque ele de repente Rosnou Se tornou agressivo Ou de repente Você culpá-lo Porque ele se tornou Obsessivo com alguma coisa Ele não é equilibrado Então pensem nisso É um videozinho Só para vocês entenderem O porquê Que eu condeno um pouco Essa humanização E o que as pessoas fazem Para no meu entender Humanizar cachorro Cuidados exagerados Com a questão da estética Pintar a unha Colorir pelo Fazer tosas Que não são do padrão Evitar que o cachorro Ande no chão Para que ele não machuque A patinha Se você não quer Que o cachorro machuque A pata Não deixe ele andar Em determinados ambientes Mas ele tem que botar A patinha Ele tem que botar A almofada no chão É uma maneira De ele ter sensibilidade Se não você tira Esse cachorro De uma condição natural De ele saber Sobreviver ao meio Que ele vive Tá bom? Bom galera É um video curto Sem revolta Sem grandes coisas Mas é mais uma troca Mesmo de Pensamentos E posturas Quem puder Deixar o like Eu agradeço Quem quiser compartilhar Divulgar o canal É uma honra pra gente A gente fica muito orgulhoso Com isso Pra quem vem Consultando a gente Pedindo ajuda A gente fica Extremamente honrado Em saber que vocês Confiam na gente Como eu já canso De falar pra algumas pessoas Que por vezes Fazem alguns comentários Que parecem Desdenhosos Eu não sou o dono Nossa paixão Nossa paixão São os fatvalhos E estamos aqui pra isso Pra defendê-los Desmistificar Essa questão Da agressividade Gratuita De qualquer raça Principalmente a deles E o que a gente Passa pra vocês É baseado na nossa Experiência Naquilo que a gente Vem observando E aprendendo No nosso dia a dia Divergências vão acontecer A gente está aqui Prontinho pra ouvi-las E lê-las A gente não tem Nenhum problema Com críticas Desde que sejam Construtivas E respeitosas Mas lembrando Qualquer dúvida Em relação à saúde A primeira coisa Galera É veterinário Eles estão preparados Pra isso Porque o que eu vou Passar pra vocês De sugestão inicial É aquilo que eu faço Com os meus E nem sempre O que eu faço Com os meus Vai ser bom Com o de vocês E vice-versa Mas de qualquer forma A gente fica muito honrado Com o carinho de vocês Cada vez que a gente Recebe a foto De um cãozinho A gente nossa Vê que a família Está crescendo A gente tem pra mais De 300 fotos já Então se de repente Você mandou a foto Seu cachorrinho não apareceu Paciência Está tudo separado Está tudo cadastrado Direitinho Só que são muitas fotos A gente vai estar Preparando um painel bacana Aqui no escritório Pra poder expor Todas as fotos Mas de qualquer forma Gente, muito, muito Muito obrigado Por tudo Vamos nessa aí Quem sabe É que a gente vai parar Um beijo no coração De vocês Fiquem com Deus E eu fui E eu fui Fiquem com Deus E eu fui Fiquem com Deus E eu fui Fiquem com Deus